Os alunos de fisioterapia participaram de diversas atividades que fazem parte do início do ano letivo, como palestras sobre ortodontia e a visita aos laboratórios de simulação. Os alunos do primeiro semestre de fisioterapia conheceram os laboratórios de simulação básica e avançada da Unify, onde terão aulas práticas sobre os procedimentos realizados em ambientes hospitalares. Os laboratórios contam com robôs de última geração que simulam com perfeição as características do corpo humano. Um dos robôs simula o parto de uma gestante e a coordenadora do curso destaca que mesmo o fisioterapeuta não sendo o profissional que realiza o procedimento, situações decorrentes podem exigir a atuação do fisioterapeuta. Em que ele consiga dimensionar um trabalho de parto complicado, o que isso representaria em termos de lesão para essa paciente. Por exemplo, uma lesão de assólio pélvico, uma complicação, às vezes até um procedimento de UTI numa mulher com complicações de pós-parto. Então, uma série de procedimentos que a gente consegue passar para o aluno com uma realidade muito complexa. Já as turmas do sétimo e do nono semestre participaram de palestras sobre as disfunções da articulação temporomandibular, mais conhecida como a ATM. A gente está fazendo esse evento hoje com as dentistas para os alunos conhecerem um pouquinho mais desse universo das disfunções da articulação temporomandibular, sobre diagnóstico por imagem. E a gente trabalha muito em conjunto com as dentistas para o benefício desse paciente, para o alívio dos sintomas, para o alívio da dor e para o retorno às funções da articulação temporomandibular. A palestra foi ministrada pelas cirurgiãs dentistas Alessandra Carvalho e Vanessa dos Reis. Alessandra abordou os aspectos clínicos da disfunção da ATM. Falar sobre um pouquinho de anatomia, sobre as disfunções que podem ocorrer nessa articulação, disfunção articular, disfunção muscular, porque isso é muito importante no dia a dia deles, no tratamento dessa disfunção. Já Vanessa falou sobre os exames de imagem para o diagnóstico de alterações na ATM. Elas acabam recebendo esses exames justamente por dentistas encaminharem os pacientes para fisioterapia. Então eles recebem esses exames e às vezes não conseguem avaliar, porque não conhecem mesmo essas imagens. Então a gente vai tentar passar o máximo de conteúdo para eles, para que fique bem claro, que essa interdisciplina fique bem unida e que eles consigam mesmo avaliar esses pacientes, não só clinicamente, mas radiograficamente também. Que eles consigam enxergar, observar todas as alterações que esses pacientes possuem. Legenda Adriana Zanotto